Convido para compor a comissão avaliadora Adão Quevedo. Adão Quevedo da Silva, filho nasceu no município de Rio Grande e reside há mais de 60 anos em São Lourenço do Sul. Desde os 15 anos participou de diversos grupos musicais, tocando os mais diversos ritmos, rock, samba, bossa nova e a música nativista que é a sua referência como artista no Estado. É autor do Hino de São Lourenço do Sul, foi patrono da Feira do Livro na ocasião do lançamento do seu livro Cortinas da Alma. Lançou dois CDs pela gravadora City, Adão Quevedo na voz dos grandes intérpretes do nativismo e autores gaúchos pela gravadora Usadiscos. Possui mais de 150 músicas gravadas em CDs de festivais, nativistas e populares. Foi vencedor dos maiores festivais de música do Rio Grande do Sul, recebendo em diversos deles prêmio de melhor poesia, melhor melodia e arranjo, melhor tema ecológico ou social. Presidente de oito edições do Reponte da Canção. Tendo o festival, neste período, recebido o troféu Vitória do Governo do Estado por três vezes consecutivas, primeiro, segundo e terceiro lugares. Integra a diretoria do Centro de Escritores Lourenciano, entidade que promove oficinas de poesia e declamação, concursos literários e trabalha em parceria com a Rede Municipal de Ensino de São Lourenço do Sul, promovendo a literatura e, especialmente, a poesia nas escolas do município. Foi criador e presidente do Ceival da Poesia Gaúcha, de São Lourenço do Sul. Jurado nos principais festivais de música do Estado e dos concursos literários da região sul do Estado. Falar em Adão Quevedo é ouvir a sonoridade de uma guitarra. Quando Adão Quevedo dedilha sua guitarra é como se o poema estivesse falando pelas mãos. Falar na tua pessoa é falar de dignidade, paz e amor. E saber o quanto tu contribuiu e contribui para a musicalidade, a poesia e, principalmente, para a cidadania transformadora nas escolas municipais da cidade de São Lourenço do Sul e agora aqui em Abdom Batista. Para os aplausos de vocês, Adão Quevedo. O próximo jurado é Silvio Genro, natural de Uruguaiana, poeta, compositor, escritor e artista plástico. Professor de estudos sociais com licenciatura plena em História. Mais de 40 anos de participações no Movimento Cultural Nativista do Sul do Brasil. Compositor premiado em diversos festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Foi vencedor em mais de 30 eventos do gênero, entre eles a Caliandra de Ouro, na 25ª e 40ª Califórnia da Canção Nativa, em Uruguaiana. Como poeta e escritor, tem participado de vários concursos de poesias realizados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e em recitais poéticos na Argentina e Uruguai. É autor do livro de contos, O Seresteiro, e do livro de poemas, Manual dos Amantes. Possui vasto acervo de obras gravadas em parceria e na voz dos maiores artistas gaúchos, tendo lançado CDs Silvio Genro, Causos e Canções, Violinha e o CD Silvio Genro, 40 Anos de Nativismo. Somente com músicas vencedoras de festivais nativistas, com obras autorais e em parceria com amigos artistas. Silvio Genro não seria diferente fazer obras com amigos e artistas, porque traz uma pleia de amigos que, através da tua arte e da tua pena, transcreve em tantos palcos do nosso Estado e do Brasil. Falar em ti, Silvio, é falar da sonoridade do amor, como um pássaro que voa, trazendo paz e acalanto. É saber do gen, aonde o amor brota através da delicadeza, como eu a chamo de Silvinha, porque faço este contraponto com o Silvio. É falar de um homem astuto, mas ao mesmo tempo uma moça. Na sua educação, na sua postura, que com certeza é transmitida através dos seus versos. O poeta é o que escreve. Por muito pouco, talvez, não seja isto, mas com certeza a tua trajetória é confirmada através da tua caneta. Para os aplausos de vocês, Silvio Genro. E para fechar este trio, eu convido o declamador Romeu Weber. Natural de Venâncio Aires, reside em Osório, no Rio Grande do Sul, desde 1982. Um dos declamadores mais premiados do Rio Grande do Sul. Vencedor de vários rodeios internacionais, dentre eles, tricampeão do rodeio internacional da vacaria. Melhor intérprete de diversos festivais de poesia. Destacamos, bivac da poesia gaúcha de Campo Bom. Vencedor por quatro vezes. E terceiro esteio da poesia gaúcha, 2017. Um dos idealizadores da sesmaria da poesia gaúcha e sesmaria estudantil. Foi homenageado pelo seu trabalho no Grupo de Arte Nativas Ilha Xucra, de Florianópolis. Recebeu em 2008 o título de cidadão osoriense pela Câmara de Vereadores. Em 2010, recebeu o título de declamador da década, pesquisa organizada pelo blog Léo Ribeiro. Em 2017, recebeu o prêmio Vitor Matheus Teixeira, a maior condecoração do Rio Grande do Sul, que é entregue pela Assembleia Legislativa. Mas muito além de toda esta premiação que é de notório saber, Romeu Weber traz na sua voz o arranha-céu quando alça voo. Romeu Weber traz na sua interpretação nada mais que alma. A sede de transmitir o que sai do teu coração para quem te escuta. Romeu Weber continua fazendo da sua arte declamatória e disseminando e espalhando para esta juventude que está aí. Eu sou parte da tua história porque nesta fonte eu bebi. E quantos que aqui estão nesta sala beberam nesta fonte? Uma fonte de humildade, de simplicidade, de talento, de sabedoria. Falar em ti não é falar somente no currículo laureado que tu és, mas uma voz, um declamador que traz na sua trajetória simplesmente pautada a poesia. Traz a sua venância o Aires quando toma o seu mate e lembra da erva. Traz o Osório, a cidade de todos os ventos, através da sesmaria da poesia gaúcha e estudantil. Isto aqui é semente daquilo que tu plantaste. Inspiração do que você espalhou, nada mais, nada menos, lá em Osório, quando foi às escolas, na rede pública e municipal, levar poesia. Para os aplausos de vocês, um dos maiores ícones da declamação do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, Romeu Weber. Aplausos Aplausos Aplausos